Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco sério. Tempo atrás eu gravei o Isa Responde, onde eu contei pra vocês que eu já tinha sofrido bullying. Pra contar a história, tá? Depois de muitos pedidos de vocês, eu decidi contar o que que realmente aconteceu, por que que eu sofri bullying. Eu estudava na quinta série, fui pra uma outra escola, na sexta série, e depois eu voltei pra essa mesma escola na série. Acho que deu pra vocês entenderem, mas eu voltei pra essa escola. Gente, eu sempre fui muito tímida. Não sei se vocês estão nisso, porque hoje em dia eu não sou um pouco tímida. Mas assim, quando eu vejo alguém, tipo, eu não sei se eu tenho muita intimidade com ela, eu tô meio tímida. Mas depois que eu ganho confiança na pessoa... Tô aqui, ó, se solta a Isabela. Eu entrei numa sala. Logo que eu entrei, eu fiquei meio perdida, né? Só que assim, eu fiquei com muitas pessoas lá e eu virei amiga delas. O principal de um menino. Esse menino tinha uma outra amiga. Foi a causadora de todos os bullying da vida, ok? Que essa pessoa ficou meio que com ciúmes de mim, não sei. Eu era sempre muito quietinha, eu era muito tímida, muito inocente, sabe, gente? Na época que eu tava na sétima série. Começou a fazer bullying comigo. Assim, até hoje, eu não sei... Eu não entendi ainda o porquê desse bullying acontecer. Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso e eu queria falar isso com vocês. Que não guardem pra vocês, tá bom, gente? É bom vocês conversarem sempre com seus pais e tudo. Fiquei na sala, comecei a fazer amizades, fiz amizade com esse menino. Foi super legal, gente. Aí, passou um tempo. A menina começou a falar muito mal de mim e meio que me persegui. Essas pessoas falavam que essa menina fazia macumba. Eu, assim, gente, sinceramente, não acredito muito em macumba, nessas coisas ruins. Mas, realmente, o mundo que falava, essa menina e da irmã dela, diziam que elas faziam macumba e tudo mais. Essa menina começava a tirar foto de mim no meio da sala de aula. Ela, tipo, apontava a câmera e começava a tirar foto de mim. E eu não entendia o porquê disso. Por que que tava acontecendo isso? Ela roubava as minhas maquiagens. É, gente, acreditem. Um certo dia, ela começou a falar muito mal de mim pra certas pessoas que entravam na sala. Tipo, assim, pessoas novas que nem me conheciam, nem tiveram a oportunidade de me conhecer. Começava a falar mal de mim e essas pessoas queriam me bater. Uma coisa, gente, que não tem como explicar. Assim, muitas vezes, não queria ir pra escola justamente porque eu tinha medo dela. Medo do que elas poderiam fazer comigo. Um dia que ela chegou e me enfrentou e ela falou... É, eu vou te dar umas... Tá pra cara. Tipo, meio que assim, entendeu? Aí eu cheguei e sabe o que eu fiz, gente? A melhor coisa pra você acabar com a graça dessa pessoa é... Vira as costas e vai embora. Beijo, linda! Aí, tipo, eu peguei e virei as costas pra ela e fui embora. Ela ficou puta na vida comigo porque, tipo, eu não quis brigar com ela. E é óbvio, é óbvio, gente. Ainda mais eu queria brigar com uma pessoa. Ainda mais porque eu não tinha nada contra ela, entendeu? Muitas pessoas me falavam que ela falava super mal de mim. Muitas pessoas falavam que ela tinha inveja de mim e tudo mais. De um tempo eu comecei a entender porque, assim, a filha dessa pessoa era muito desestruturada. E como eu sempre tive meu pai e minha mãe perto de mim, eu acho que ela meio que sentia inveja disso. Ela queria ter um pouco da minha vida, entendeu? E eu acho que isso não é desculpa pra nada, gente. Porque a pessoa que faz bullying em alguém não tem desculpa pra fazer isso com você. Só porque você é bonita ou talvez mais inteligente ou sei lá. Existem vários fatores pra pessoa ter inveja de você. Eu não entendia, gente, porque eu realmente era muito inocente. Eu não entendia o porquê que ela queria me bater, o porquê que ela queria acabar comigo e tudo. Aí aconteceu esse caso dela querer me bater e me... Tipo assim, ela fazia um terror na minha vida. Lembra uma vez que minha mãe já tava doente, né? Tipo, ela já tava com problema. Ela me ameaçava dizendo que ela ia ligar pra minha mãe e falar um monte de coisa pra minha mãe. Ela ia falar pra minha mãe. Eu entrava em choque, gente. Eu entrava em choque porque eu era muito inocente. Eu não sabia me defender, entendeu? As pessoas me defendiam porque elas gostavam de mim e sabiam como eu era. Enfim, era mais pra atacar o terror. Todas as meninas que ela chamava pro grupo delas, né? Tão mal de mim, falava mal do meu grupo. No final, acabava meio que dando um pé na bunda dessas meninas. Eu era a primeira pessoa a puxar essas meninas pro meu grupo. Pra mostrar quem eu realmente era. Meio que assim, o grupinho do mal e o grupinho do bem. Então, depois que elas meio que davam o pé na bunda dessas meninas, eu puxava pro meu grupinho. Ficava tudo e tudo mais. E elas viam que eu era outra pessoa, que não tinha nada a ver com o que elas falavam. Aí teve uma vez, gente, que isso acho que quase ninguém sabe. Acho que só a minha mãe sabe. É um pouco antes. Meu namoradinho, na oitava série. Gostava muito dele. Era tipo aquelas paixolites, sabe? Mas é que às vezes o namoradinho, só dá beijinho, sei lá. Andar de mãozinha, dá de vez em quando. E aí eu gostava muito dele. Eu era apaixonada por esse menino. E ela percebeu que eu era apaixonada por esse menino. Logo que minha mãe faleceu, o menino deu super mancada comigo. Porque ele faleceu e eu esperava, pelo menos, que ele fosse. Falando em ter ou me ver, sei lá, alguma coisa assim. A gente ia entrar em férias, né? Porque a gente tava de férias em julho, quando minha mãe faleceu. Pegou e só me mandou uma mensagem, né? Porque era no Orkut. Falou que era uma menina muito forte. Fiquei puta da vida! Peguei e quando voltou às aulas eu terminei com ele. Enfim, beleza. Só um tempo, essa menina já tava de zóio, né? Em mim, deu relacionamento ali. E ela pegou e adivinha, hein, gente? Ela começou a namorar com ele. Lindo! Beijos no couro de vocês. Ainda gostava dele. Só que sim, gostava, mas o meu orgulho falou muito mais alto. Porque quando eu mais precisei dele, ele não tava do meu lado, entendeu? Foi quando a minha mãe morreu. Eu entendo que a gente era muito novos. E, tipo, não é aquele relacionamento sério e tudo mais. Gente, o mínimo é você ter um abraço. É você querer um abraço de uma pessoa que você goste e tudo mais. Enfim, aí aconteceu isso. Aí eles começaram a namorar. E aí ela começava a me mostrar fotos deles, mensagem deles. E eu falei... Porra, velho! O que a menina tá arrumando? Não tenho nada a ver com a vida de vocês dois. Vocês façam o que vocês quiserem, queridos. Vem a feliz casa. Tenha filhos, meu amor. Sejam felizes, mas me deixa quieta no meu campo. Tipo, isso me machucou muito, gente. Me machucou muito. A gente entrou no primeiro colegial e eu decidi conversar com ela. Pra falar, gente... Por favor, né? A gente não é mais criança. Vamos ter um papo aqui. Conversar o que é, o que acontece. E aí a gente conversou. E eu sou uma pessoa que tem um coração muito bom, gente. Eu tenho um coração muito bom. Porque eu não guardo rancor de ninguém. A pessoa pode ter me feito mal total. Perdoar essa pessoa. E ela me pediu perdão. A irmã dela me pediu perdão também. E a gente acabou que virou amigas, né? Tipo, conversou com colegas. Conversava. Tipo, eu sempre falei com ela. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu não sou nenhum monstro. Eu não vou fazer nada de mal pra você. Eu conto o que você fez pra mim. Eu não vou retrucar, entendeu? Porque eu não sou assim. Não é da minha índole. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram muita educação. Pra não fazer esse tipo de coisas. Porque eu acho muito feio, muito ridículo. Pode sim acabar com a vida de alguém. Alguém tem muito tempo isso. Que a gente virou amigas e acabou. Por quê? Porque a gente virou adultas e tudo mais. Isso que aconteceu comigo. Teve várias outras histórias sobre essa menina que ela fez comigo. Mas eu queria mais contar no geral pra vocês, tá? Sofri muito nessa época da sétima, o primeiro colegial. Foram tempos, assim, meio que de terrores, assim, pra mim. Só que eu sempre fui muito forte. Sempre tive muito a minha família do meu lado e meus amigos. Então, eu quero deixar um recadinho pra vocês. Se vocês já sofreram bullying ou estão por alguma coisa parecida com isso. Não fiquem quietas. Não guardem pra vocês. Faz muito mal, entendeu? Você precisa falar isso pras pessoas. Porque, de alguma forma, alguém vai poder te ajudar, entendeu? Então, nunca fiquem quietas. Ó, comenta aqui pra mim. Me contem se vocês já sofreram bullying. Se já aconteceu alguma coisa com vocês. Nunca, 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 nunca. Deixem isso abalar vocês. Ou a sua vida. Ou sei lá. Porque tem muita gente que entra em depressão e quer se matar por conta disso. Bullying é uma coisa muito feia. É uma coisa muito séria. Nunca façam isso com ninguém. Você não imagina como é se sentir na pele da pessoa que tá passando por... Então, é isso meu aviso pra vocês. Espero ter ajudado algumas de vocês também. Então, gente. Estamos chegando a quase 300 mil inscritos. Então, por favor, me ajudem. Se inscrevam no canal. Mandem pros seus amigos e tudo mais. Bullying não pode continuar. Vamos com todos juntos acabar com isso. Porque tem muitas pessoas que morrem. Tem muitas pessoas que querem acabar com a sua vida por conta dessa desgreta de bullying. Entendeu? Então, vamos lá. Todos juntos. E à noite. Beijo. Fiquem com Deus. E me sigam nas minhas redes sociais. Tchau.